Oh! Oh! Não vai ver aqui! Não vai ver aqui! Carreira, velho! Correu, mano! Correu, correu, correu! As câmaras de segurança de uma rua captaram um estranho fenômeno que provocou um altercado à uma chica. Algo, ao parecer, invisible termina por derribar. Vamos ver o que aconteceu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Trabajadores de um túnel, ao estar fazendo suas trabalhas, detectaram uns aterradores sonidos provenientes de o mais profundo de este. Algo parecido a uma bestia rugiu de um modo impressionante desde as profundidades do lugar. Este é o documento. Do not lift there. Do you wonder what it is? I do, yeah. It's lifted up a park under. I think it's going in there. Não, não, não. Uma família começou a sofrer intensos eventos paranormais em sua casa, assim que decidiram colocar uma câmera de vídeo em sua casa. Uma madrugada captaram algo que simplesmente não podiam acreditar. Isso foi o que registraram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uns turistas gravam umas estatuas que representam a morte de Jesus na cruz. De pronto, o Cristo se move de uma maneira como se volviera a morrer. Vamos ver este impactante vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 Em uma exploração urbana, nas ruínas do que parece ser uma igreja, os jovens captam uma espécie de criatura demoníaca que é impressionante. Este é o documento. Obrigado por acompanharmos neste viaje sobrenatural. Não se esqueça de compartilhar o se inscrever no nosso canal e seguir nos nas redes sociais. Se despide de vocês o seu servidor e amigo Hernán Almaguer. Até a próxima.